Você já pensou em quais mudanças fazer para esse ano novo? Olá, meu nome é Saulo, eu sou nutricionista na Cazuli e hoje eu vou falar um pouco sobre algumas mudanças que você pode fazer nesse ano novo para melhorar tanto a sua alimentação quanto a sua qualidade de vida no geral. Toda virada de ano, as pessoas se planejam para fazer alguma mudança. Essas mudanças normalmente têm a ver com o trabalho, com os estudos, com a família. Mas por que não fazer mudanças também nos seus hábitos alimentares e na saúde como um todo? Por isso, hoje eu trouxe 6 dicas para te ajudar a realizar esse propósito. A dica número 1 não tem relação direta com os seus hábitos alimentares, mas com algo que vai interferir muito na sua qualidade de vida, que é o seu sono. Um sono de má qualidade está associado tanto ao ganho de peso quanto à dificuldade da hipertrofia muscular. Então, qualquer que seja o seu objetivo, seja uma qualidade de vida melhor, seja o desempenho das suas atividades diárias ou algum rendimento esportivo, o sono passa a ser uma questão fundamental para se atingir esses objetivos. Então, algumas dicas que você pode seguir para melhorar a qualidade do seu sono estão relacionadas a estabelecer um horário para dormir, tentar dormir sempre nesse mesmo horário, desligar de telas, seja celular, computador, tablet, televisão, e tentar realizar alguma atividade relaxante logo antes de dormir. Pode ser um banho mais quente, ou ler um livro, fazer a palavra cruzada, alguma coisa que deixe a sua mente mais calma e que te prepare para esse momento. A segunda dica simples que você pode seguir é aumentar o seu consumo de água. A água está relacionada a praticamente todos os processos metabólicos no nosso organismo, mas, em geral, o consumo de líquido das pessoas é bastante baixo. Então, focar nessa mudança também é um ponto importante, apesar de parecer muito simples e não custar nada. Então, o que você pode fazer para melhorar esse consumo de água é manter sempre uma garrafa perto, fracionar esse consumo durante o dia. Se você consome apenas uma garrafa de 500ml durante o dia todo, mas conseguir fazer uma mudança para consumir uma garrafa pela manhã e uma pela tarde, isso já vai causar um grande impacto na sua hidratação. A terceira dica é dedicar um tempo maior para a alimentação. Isso vale tanto para a compra dos alimentos, para o preparo e para a realização das refeições. Por isso, sempre que possível, faça as refeições com calma, mastigando bem os alimentos, em algum lugar tranquilo, sem distrações, como, por exemplo, celular, televisão, computador. A quarta dica é diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos não trazem nenhum benefício para a nossa saúde, além de, normalmente, estarem cheios de açúcares e gorduras. Assim, se você faz a maioria das suas refeições em casa, evite ter esses alimentos. Ou, quando for comprá-los, compre em quantidades pequenas. Por exemplo, se você vai comprar um refrigerante, evite embalagens maiores, só porque o preço parece que está mais barato do que uma embalagem menor. A quinta dica é a prática de exercícios físicos. Procure atividades que você goste de fazer. Se você gosta de correr, corra. Se você gosta de fazer musculação, faça musculação. Se você gosta de andar de bicicleta, ande de bicicleta. O importante é escolher alguma atividade que você goste, para você se manter motivado a praticá-la por um longo período. A sexta dica é definir as suas prioridades. Mudanças de hábitos de vida, hábitos alimentares, iniciar a prática de algum exercício físico, exige, sim, algum esforço, alguma programação. Por isso, é importante que você tenha consciência se essas mudanças são ou não prioridade para você. Muita gente fala, ah, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para fazer exercício, ou, ah, eu não consigo nem ir no mercado para comprar alguma coisa mais saudável. Mas já parou para pensar quanto tempo que você gasta com atividades que não são essenciais, por exemplo, redes sociais, televisão, videogame, jogos em geral, se você dedicasse uma parte desse tempo gasto com essas atividades, com certeza você teria tempo para ir no mercado, tempo para fazer exercício. Você não precisa deixar de fazer essas atividades, apenas diminuir um pouco delas. E se preocupar com essas mudanças de hábito já seriam suficientes. Então, o importante é você se programar. Saiba o que você precisa fazer, saiba se é isso que realmente você quer fazer, esteja pronto para fazer as mudanças que são necessárias para que tudo isso aconteça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Aproveite o fim de ano para ver quais são as prioridades, pensar em quais mudanças você realmente quer para o ano que vem. E feliz ano novo! E feliz ano novo!